Música E começa aqui mais um BiaCast, o podcast onde cerveja é o tema principal Eu sou Anselm Mendo e eu também queria um bar pra chamar de meu E aqui é o Rikash Norishi e se for pra beber com os amigos, que lugar melhor que o bar? O bar do Celso E eu sou o Rui Celso e tenho a gratidão de receber hoje em minha casa essas duas figuras do BiaCast Aí, cara, nós aqui estamos orgulhosos, aceitamos o convite logo no primeiro momento Bem terminou a frase, a gente já aceitava Mas o que que tá acontecendo aqui? O pessoal deve estar meio confuso, começa com essa história do BiaCast Tanto no seu programa, quanto no nosso, porque eu acho que ninguém tá entendendo nada, né? Hoje pela primeira vez no BiaCast e acho que pela primeira vez também no bar do Celso Nós temos um programa em conjunto, certo? Certo Dois programas em um, gravando o bar do Celso na mesma hora que a gente tá gravando o BiaCast O pessoal do BiaCast reclama, fala, vocês nunca fazem vídeo, coloca um vídeo lá pra gente te ver Agora vai ter Obrigado por terem aceitado meu convite, né? Aqui de vir E a ideia que eu tinha era falar um pouquinho sobre esse pessoal aí que vem derrubando a internet Em cervejeira, já ouviu a nossa, né? A galera faz bagunça pra caramba Já gravei com eles algumas vezes e é muito legal sempre poder ouvi-los, poder participar dos programas E falar um pouquinho do BiaCast aí, a gente tá gravando aqui porque tá realmente gravando o BiaCast aqui junto, viu? Tá meio esquisito que tá todo mundo segurando o microfone e equipamento aqui Porque é assim que a gente gravava o BiaCast, é realmente um programa conjunto Então me digam vocês, né? Como é que surgiu essa história de BiaCast? O que vocês fazem da vida, além de fazer piada, obviamente, né? E como é que surgiu a ideia do BiaCast? Por que vocês fazem isso até hoje? Bom, na verdade o BiaCast surgiu da ideia principalmente do Gustavo, que não tá aqui hoje, mas ele é integrante Além do Anselmo e do Rica, tem o Gustavo e o Renato E o Gustavo é um cara que não bebe cerveja, um cara que não é um podcast, mas que tem uma cabeça boa E ele falou, que tal se a gente fizer um podcast falando de cerveja? Porque o irmão dele tinha um bar e a gente, eu e o Anselmo, a gente tinha um piloto aí de um podcast que a gente inventou E juntando tudo isso, surgiu a ideia do BiaCast Isso foi lá em 2004 Não, em 2004 não, em 2014 Em 2014 Não, em 2014 não, em 2013, certo? Nós estamos em 2007 E agora a gente já tá indo pro nosso quinto ano Já faz em abril do ano que vem, a gente completa 5 anos ininterruptos Aí já com mais de 230 episódios no ar E vocês publicam toda semana? Toda quarta-feira Meia-noite tá lá Semana não faltou nunca? Fala, dois Nosso servidor cai Mas a gente falou, ó, é falta da audiência, sabe, cara? A nossa audiência tem crescido E o nosso servidor começou a não dar mais conta E teve duas vezes nesse ano aqui que ele deixou ali na mão Ah, mas daí atrasou, vocês não deixaram de publicar Não, não, nós publicamos Atrasou uma semana, foi só na semana seguinte, né? Mas tava lá tudo direitinho Na verdade tinha o programa, só que a gente não conseguiu substituir E como é que faz pra manter essa regularidade, 5 anos ininterruptos? Haja paciência, não? Sim, e haja comprometimento E você viu aqui que o comprometimento vem tão forte Porque o nosso é 24, mas só vem dois Pra fazer tem que gostar Ganhar dinheiro a gente não ganha A gente consegue fazer a coisa se bancar, né? E que pague os custos Porque tem vários custos pra fazer a coisa andar Então, isso daí a gente tá conseguindo fazer legal O resto a gente se diverte Quando a gente se diverte, a gente se dedica Eu vivo dizendo que a cerveja nunca me trouxe assim Nada de jeito significativo financeiramente Mas amigos, cerveja, bate-papo Isso, isso eu já fiz Essa é a parte mais rica É verdade, parece puxação de saco com os ouvintes Ou quem assiste Mas a coisa mais legal de tudo isso É a quantidade de amizades que a gente faz Isso, isso que paga fazer o programa Porque na verdade Todo o trabalho que a gente tem financeiramente Como você disse, não compensa É amizade, é bagunça É conhecer novas cervejas, novas pessoas Novas cervejarias, novas técnicas Novas receitas Então isso é muito bacana, muito gratificante Qual que foi a melhor coisa que você já gravou? O que foi mais interessante A tua avaliação e a tua O que foi mais legal e o que foi pior? Aquela coisa terrível Aquela face palm total Cara, eu acho assim Os nossos primeiros programas eram ruins Tipo, o nosso equipamento não era adequado A gravação não ficava boa O som era ruim E a gente entendia muito A gente era curioso Mas entendia muito menos de podcast e de cerveja Então quando a gente ouve A gente vê que a gente falava coisas lá Você tá embasado o suficiente Com o tempo a gente foi ganhando a velha história De ganhar horas copo De ficar mais treinado De entender melhor como funciona o mercado Como funciona o mundo da cerveja Entender um pouquinho mais tecnicamente Apesar de a gente continuar Não sendo especialista E daí pra frente os programas Ficando melhores Os que eu mais gosto De todos eles Eu gosto muito de entrevista Quando a gente traz um convidado legal E consegue ter um bom bate-papo com ele E ela adora os nossos programas de entrevista A gente gravou com a Kátia Jorge Que foi um sucesso recentemente Porque ela é muito spágio Ela é simpaticíssima A gente gosta de gravar com o Caioca Caioca é muito descolado Os Caioca são muito bons Menos você, viu Renan? A gente não gosta É verdade Ele veio do programa uma vez Quase que a gente nem editou o programa Vamos deixar Vamos perder essa cena E teve um em especial Que a gente ficou dando risada O programa inteiro Foi o que a gente fez por Skype E o Gustavo não tinha uma cerveja Pra poder oferecer no programa O Gustavo só tinha uma Skol Então foi muito engraçado Ele falava Skol no programa Assim, em termos de qualidade De trazer conhecimento Esse foi ruim Agora o que foi mais legal pra mim Foi a gente gravar com a West Lettering Por que foi legal? Porque era uma cerveja Quando a gente começou Era tipo um sonho, sabe? A gente nem sabia falar direito O nome da cerveja E aí um ouvinte nosso O Michel de Roma Ele soube o que a gente queria E mandou pra gente Então foi um programa muito especial Muito especial Por causa de toda a situação Então, muito legal Quando essas coisas acontecem Menos esperadas, né? Sim De uma cerveja chegar pra vocês E não sei o que Quando eu provei a West Lettering Primeira vez também Foi gravando o Cerveja Cash Um amigo levou Que tinha feito curso de sommelier comigo A gente não tava gravando Batendo papo Daí me tira da bolsa Hoje a gente vai degustar essa Eu quase não cair pra trás Nossa Porque é um mito, né? É, é Porque elas foram Como encontrar, sei lá Com o Papa E como é que vai ficar essa situação Do BeerCast daqui pra frente Vocês vão continuar publicando Quais são os planos Que vocês têm para o futuro Eu sei que tá vindo coisa boa Fala um pouquinho pra mim Isso Os planos é continuar com o BeerCast Produzindo cada vez mais conteúdo Que tenha relevância Pro pessoal que se interessa Pro cervejo E sempre a nossa busca É financiar o BeerCast Pra conseguir produzir Programas melhores É conseguir ter satisfação E conseguir que a coisa Renda o suficiente Pra se bancar, né? E aí você tem algo Que é consistente Você pode continuar Com o seu trabalho E pode conseguir fazer as coisas Sem você morrer Pra conseguir fazer aquilo Né? Porque você precisa Contratar gente Pra ajudar a fazer coisas Você precisa comprar equipamentos Você precisa Pagar servidores E um montão de coisas assim Então a gente tá Num processo agora De mudança De fontes de remuneração Do BeerCast E tá com um negócio novo Né? Ou seja Ficaram ricos Não precisa mais Amigo Todo mundo fala Isso Porque vocês estão ricos Ricos? Cara, ricos Nem de saúde Porque depois A gente bebe cerveja Não sei se É verdade A gente tá com um programa De patronato agora No Kikante Mas o que é o patronato? O patronato é o seguinte Você ouve o BeerCast Você eventualmente Ouve o CervejaCast Quer que ele se mantenha no ar Você então lança Um programa de patronato As pessoas pagam Uma quantia mensal No nosso caso Começa a partir de 10 reais Entra no Kikante.com.br BeerCast Que cerveja é você Porque a gente Cala Plano É o nome de cerveja E você escolhe o plano Que se adequa A seu bolso Pra poder ajudar Bancar o BeerCast Aí mensalmente Legal Então a gente recebe Essa grana Com essa grana A gente paga servidor Paga os arquivos A unha Pra que ele não Caia tanto mais O modelo de patronato Que começou nos Estados Unidos Se espalhou pelo mundo todo A ideia central É mais ou menos assim Você gosta De um determinado Conteúdo Que existe na internet Então ajude A financiar Aquele conteúdo Em troca De algumas retribuições É isso que funciona Quem fizer com a gente Vai ter retribuição Vai poder participar De grupos De conversas secretas Com a gente Vai receber brinde Vai poder participar De sorteios Vai ter desconto Em bares Em parceiros do BeerCast Tem vantagem Não é só desembolsar Exatamente E além disso Além desses prêmios Individuais A cada vez que você Se toma um patrônio Via Cash A gente tem os objetivos Então se a gente Conseguir atingir 500 reais por mês Por exemplo Já consegue pagar o servidor Já vamos para as barranças Já vamos para as barranças É Mas não é não É o professor Nem para o barrança Nem para o barrança Não basta E isso vai numa crescente Até chegar a um ponto Em que a gente Conseguir financiar viagens Para participar Por exemplo De concursos internacionais De cerveja Para a gente poder fazer entrevista E trazer conteúdo Para o nosso ouvinte Então isso vai numa crescente Vai dependendo de quanto A gente vai arrecadar Em contrapartida A gente vai também Dar premiação Por objetivos alcançados Para saber mais Entre lá No nosso blog Certo? Isso Olha aí sim Eu não esqueço de olhar para a câmera Não Eu pensei Que você não sabe Muito gravar com câmera Eu acho que eles é áudio Então A gente está falando Intergente E vocês estão só espiando É Não Mas vamos colocar lá embaixo Qual que é o endereço? Qual que é o endereço? Não É melhor entrar Na nossa fanpage No facebook Ou no nosso blog Vai ter um post lá Dizendo como você Acessa a página E quais são as regras Para a participação Vamos colocar os dois endereços Aí embaixo Para vocês poderem entrar Lá depois Colocar na descrição do vídeo Para poder testemunhar Essa mudança De parâmetros Para você fazer a coisa acontecer E para comprar cerveja boa Afinal de contas Eles trouxeram Uma coisa de louco Vamos degustar hoje Uma imperial stout Uma não Três Imperial stout A gente só trouxe uma Quem trouxe o resto Foi quem está cedendo o resto Estamos fazendo aqui Uma brincadeira Então vamos começar aqui Também é difícil de ver Depois eu corto ali E coloco A Old Rasputin A North Coast A Old Rasputin Que se ele veja um parâmetro Do estilo Quando você fala Em o último impercepto No mundo Colocamos na roda Aqui também Para a nossa brincadeira A Bod Brown A Tonga Que é uma imperial stout Também bem legal Bem premiada Que já veio várias vezes Ganhando um monte de coisa legal E claro Colorado Inter Colorado que também Tem essa tradição De fazer imperial stout Claro que muitas outras Poderiam estar aqui A gente sabe Que tem uma lista grande Mas foi assim Vamos gravar Vamos gravar O que você tem na geladeira Que tem na geladeira Aqui porque a ideia É brincar com os estilos E dar uma olhada No que temos aqui Legal Já deve uma cheiradinha Não é? Como é que está? Só uma cheiradinha Na verdade A gente está aqui ansioso Olhando para esses copos Já fiz E eu fiz eles fazendo Isso fica sempre Cara Imagina O duro de comparar Cervejas assim É que cada uma Tem a sua personalidade Sim O aroma da Rasputin Tem uma força no álcool Que eu Pelo menos no aroma Que eu sinto Mais do que nas outras E sei lá Eu gosto disso Nessa cerveja Tem muita gente Que não gosta Quando sente o álcool Meio presente Mas o álcool Todas aqui São poderosas Elas tem quantidades De álcool bem legal Com a própria do estilo Acho que 12 Para as outras E acho que 10 Para a Itaca É A Itaca É A Rasputin tem 9 Mas é que o álcool Ele faz parte Né A toga é 10 A toga é 10 Eu me impressionei Aqui provando as três Como a colorada Está frutada Ela se sente um cheiro De ameixa Assim Bem pronunciado Nela Não que os outros Aromas fiquem Ruins Mas eles O frutado Está muito evidente Está bem legal Acho que são cervejas Todas com a sua personalidade A toga Por exemplo Ela vai bem forte Entre motos torrados Um cacau Bem intenso E etc E a outra Rasputin Tem essa força do álcool E um chocolate amargo Um negócio assim Também Para mim A toga é a campeã A toga A toga A toga é a mironga Do escadu A toga da mironga Do escadu Sabe o que? A toga vem de uma banda Né? Fechado Hello world We are a toga From Denver, Colorado This is our submission For NPR's Tarny Desk Concert Contest One, two, three, four Eles foram fazer cervejas colaborativas Fizeram entre elas a tonga E eles estavam ouvindo muito essa música E o Samuel perguntou o que era E tal E ficou a tonga E o nome virou a tonga Legal O Samuel bebe essa cerveja dele Ou ele continua a beber? Ele bebe tudo o que ele faz Pelo menos profissionalmente Agora a lazer Não sei Samuel, você bebe? Bebe a tonga? Acho que bebe Eu acho que bebe Cara, se não bebe Manda aqui pra gente Porque nem sempre a gente acha fácil Em São Paulo É difícil Essa daqui eu trouxe de Curitiba Cara, ele está A gente conseguiu tomar outro dia Enxope Tava inclusive eu e o Ricardo Juntos A gente tomou no Capeto Aqui pertinho do Celso E tava muito boa Né, Ricardo? Excelente É o tipo de cerveja Que você toma Quando enxope E você vai ao céu Tanto a tonga Quanto a New England deles Que me fugiu o nome Não me lembro Esse também tava muito Parabéns, Samuel Se você faz as melhores Cervejas do Brasil Samuel, sua tonga Está muito boa É... O Marcel Porque eu sei que o Marcel Vou te me dar uma olhada Nas coisas que estão publicando Sua Itaca está muito boa E o Rasputin Também está muito legal É... Não, é complicado Porque não tem o que criticar Dessas cervejas Assim, estão muito legais Mas como você disse Cada uma tem uma personalidade Isso que é legal É legal É o mesmo estilo São semelhantes Mas são diferentes O... A tonga Entre a tonga E a Old Rasputin Vocês acharam Uma das duas Mais amarga Que deixa um amargor Mais nada E qual que está deixando mais? Porque a Itaca não deixa Né Ela... A Itaca é frutada É, ela é bem frutada mesmo Mas eu acho que Agora eu misturei as duas Eu já não consigo mais perceber A tonga me parece mais amarga Mais amarga É Ela está mais para o malto estorrado Sabe aquele café sem açúcar? Café potente, sem açúcar A Rasputin Está um pouco mais no chocolate amargo Parece que ela tem um pouquinho mais de toffee De caramelo Que dá uma equilibrada um pouco No malto estorrado Né Porque o grande lance também De esse estilo é equilíbrio Né Você tem que ter um bom equilíbrio Entre a potência do malto estorrado E a potência de um malto mais caramelado Dulce residual, por exemplo Tudo isso faz parte do balanço geral Adorei Bom todas as maravilhas Eu acho que a gente se perdeu um pouco no tempo Como é que nós estamos aí? Nós estamos aqui com 18 minutos Pílula mãe no ar Você se convém com 18 minutos Esse negócio aí, rapaz Isso porque o Celso pediu para diminuir o tempo para ele Eu pedi Eu pedi Mas o Celso estava tão empolgado Que apareceu com a coisa Ah, por favor Não vai ficar com 20 minutos mesmo Aí vocês vêm se vocês querem E daí a gente continua o programa lá Vamos, vamos Vamos, vamos Tchau para a galera Vamos, vamos Saúde 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 Obrigado Saúde 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto